Uma regulação, porque de repente você tem um cidadão, sabe, um cidadão que se transformou no mais rico do mundo, que ousa desafiar as constituições dos países que não concordam com ele. Quer dizer, onde é que nós vamos parar? Onde é que a democracia vai se sustentar? Então, eu acho que está na hora dos democratas sentarem, discutirem, agirem e fazerem proposta, porque a democracia continua sendo a melhor forma de a gente lidar com os problemas da humanidade. Então, eu passo a palavra ao companheiro Pedro Sanches.